Feriado no meio da semana deixa o goianiense com aquela preguiça, não é? Mas quem tem filho não tem jeito, tem que sair de casa. Uma opção neste 7 de setembro foi o mutirama, que tem diversão garantida. Feriado é dia de parque cheio, certo? Sim, certo. Como sempre nestas datas, o mutirama ficou lotado. Sobrou para os pais trazerem os filhos, que aproveitaram esta pausa no meio da semana para se desgrudarem da escola. Eu divisti um pouco, né? Não só os estudos, mas as crianças ficam doidas para vir participar, brincar. E esse é um divertimento que nós temos aqui em Goiânia, em Goiás, mas trazer as crianças e até mesmo a gente divistir um pouco. O Felipe passou a tarde inteira no mutirama. Ele brincou tanto que até se esqueceu por quantos brinquedos passou. Uma casa assombrada, roda gigante, montanho. O que mais? Esqueci. E a atração foi o que não faltou mesmo. Ao todo, são 29 brinquedos, como os mais tradicionais. A roda gigante, o carrinho bate-bate, a montanha russa e o autorama. Para os pequeninos, o espaço cuti-cuti. Mas o que o público queria muito era brincar no touro mecânico. E olha que foi um festival de tombos. Amiga, o touro é bravo aí, né? É. Não conseguiu ficar muito tempo? Não. Eu caí lá, quase boto a cabeça nele. Até os adultos se arriscaram no animal bravo, como o Ezequias, que ficou pouco tempo em cima do bicho. Ele trouxe aquele bralá, mas não teve jeito. Não, teve não. Mas nem tudo foi alegria por aqui. Muita gente, como a Carla e o David, veio para andar no teleférico inaugurado pela prefeitura no dia 5 de julho, mas foi paralisado no dia 22 do mesmo mês. Na expectativa, a gente vinha para cá. Só que aí, eu olhei agora e não está funcionando. Mas se passou no comercial aqui, a gente estaria funcionando. É. A assessoria do Mutirama disse que o teleférico deve voltar a funcionar ainda este mês. A gente vai cobrar isso, né? A gente vai cobrar isso, né? Vamos lá.